A Secretaria Municipal de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial está com uma programação especial no primeiro circuito da Igualdade Racial 2013. São cerca de 40 dias com atividades culturais e educativas. Para falar sobre a programação, eu converso agora com a Secretaria Municipal de Igualdade Racial de Goiânia, que é Ana Rita de Castro. Tudo bom, Ana? Boa tarde. São mais de 40 dias, né? Começou no dia 19 do mês passado. Isso. De 19 de outubro a 30 de novembro, nós realizaremos o primeiro circuito da Igualdade Racial. É uma iniciativa da nossa Secretaria em conjunto com os movimentos sociais, com a Universidade Federal, a PUC e o Instituto Federal. E o dia 20 de novembro é o dia da consciência? Isso. O 20 de novembro foi instituído ainda na década de 60 por iniciativa do próprio movimento social como o Dia Nacional da Consciência Negra. Marca a data de morte de um grande líder da população negra brasileira, que foi Zumbi dos Palmares. A gente fala assim em circuito, geralmente lembra mais de atividades culturais. Mas não é bem isso, né? Vão ter momentos de discussão mesmo sobre problemas sérios que os negros enfrentam. É verdade. O nosso circuito, ele terá atividades educativas e culturais que visam a discussão da questão étnico-racial em nossa cidade, visando a superação do racismo. Por isso, hoje nós tivemos já a posse do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, que é uma política extremamente importante para nós. Hoje à noite nós teremos o Circuito da Igualdade Racial nos bairros, onde teremos apresentações culturais, oficinas, formativas, lá no setor Morado do Sol, aproveito para fazer o convite. E tudo aberto. Tudo aberto, gratuito. Vai ser lá na Praça da Feira do Morado do Sol, na região noroeste. Hoje nós teremos, na próxima semana, um simpósio da igualdade racial, que será... nós teremos várias mesas redondas, seminários, com a presença do Ministério da Saúde para discutir. Duas políticas extremamente importantes para nós. Uma é a Política Nacional de Saúde da População Negra, um seminário que realizaremos na PUC no dia 8, das 8 às 18 horas. E também um seminário, às 19 horas, em parceria com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Educação também, sobre a implementação da Lei 10.639 na Educação. É uma lei que institui o estudo de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas. Que bom, então. Aí já passaria a fazer parte da grade curricular. É, já está instituído que isso faz parte das diversas disciplinas que devem, no currículo, incluir essa temática nos diversos conteúdos ministrados durante o ano. Então, uma novidade nesse circuito, nesse seminário que faremos dia 9, é que ele é voltado para os professores e professoras do setor privado. Porque a lei, ela também, ela é também para o setor privado, mas tem pouca discussão nas escolas particulares. Então, é uma novidade que a gente traz, é esse convite aos professores para participarem dessa discussão, que vai ser dia 9 à noite, dia 8 à noite e dia 9, das 8 ao meio-dia, no auditório da área 2 da PUC. Bom, Ana Rita, você falou aí sobre a questão da saúde, que vai ser discutido, a questão da educação, da cultura. Eu acho que outro ponto também muito importante em relação a toda essa discussão para a consciência negra é a violência. Como que está isso? Como é que a gente sempre ouve, a gente tem até um material feito pela secretaria, falando sobre o número de homicídios entre jovens, que cresce entre jovens negros. É verdade. Inclusive, um dado que muito nos preocupa, em 2010, segundo o mapa da violência, 35 jovens brancos foram assassinados em Goiânia e 328 jovens negros. Então, esse dado demonstra claramente que não é acaso, coincidência, e nem tampouco, essa informação que é passada, que morreram porque estavam envolvidos com o tráfico, morreram porque estavam envolvidos com a marginalidade. Não. Nós temos um grande número de jovens que não tinham nenhum tipo de envolvimento com atos ilegais e foram assassinados. Inclusive, tem um dado que saiu de uma pesquisa agora, que 60% dos jovens da periferia que são abordados por policiais, eles não têm nenhuma ligação com coisas ilegais. Então, a questão do racismo, ele está altamente presente em nossa sociedade e se manifesta nessas ações. Que bom. Então, para a gente encerrar aqui, que bom que eu falo em relação ao circuito, claro. Para a gente encerrar, é só um geralzão. A gente vai ter, então, até o dia 30 de novembro. Isso. Até o dia 30 de novembro serão várias atividades por toda a cidade. Então, hoje estaremos lá na região noroeste, no Morada do Sol. Próxima semana temos uma programação extensa que vocês podem ter acesso no site da Prefeitura ou na página da Secretaria no Facebook. E quero aproveitar para fazer um convite a toda a comunidade goianiense que participe conosco no dia 20 de novembro, às 17 horas, na Praça Cívica, da nossa Caminhada da Igualdade Racial. Nós encerraremos essa caminhada aqui na Praça Cívica com atividades culturais, com uma feira afro. Então, justamente para a gente mostrar que Goiânia é uma cidade que não tolera mais o racismo. Que bom. Ana Rita, muito obrigada por participar do TJ. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.